Imagens do nosso Supermax aí com a nossa barra de cereal, que foi congeladinha, né? Da Monique Souza, nossa chefe de contatos da Monique, você acompanhou no vídeo durante a receita. Agora tem a agenda de saúde, dá uma olhada. Para motivar a doação e manter os estoques dos bancos de sangue estáveis, a Secretaria de Saúde vai realizar uma série de ações. Uma delas é aderir à campanha Junho Vermelho, promovida pelo Movimento Nacional Eu Dou Sangue pelo Brasil. O objetivo é criar a cultura da doação de sangue e reforçar a sua importância, tornando um hábito na vida do cidadão. Os interessados em doar sangue devem comparecer a um dos 120 postos de coleta, com o documento original com foto. É preciso ter entre 16 e 69 anos, ter acima de 50 quilos, estar bem alimentado e evitar a ingestão de comida gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação. Para outras informações, acesse www.blog.saude.gov.br. Ó, nós encerramos então o nosso espaço de hoje no tema saúde, convidando você a começar uma atividade esportiva, alguma atividade que você goste e que você consiga manter, não é isso gente? É verdade. Então eu quero agradecer, Daniela e Barros, obrigada pela companhia. Obrigada a você. Obrigada, Luiz Jorge, pela companhia. Prazer. Doutor Augusto Boas, obrigada pela companhia querida. Então assim, os contatos dos nossos convidados, vocês puderam acompanhar aí durante a entrevista. É só manter o contato com eles. Obrigada pela companhia, beijo no coração, fica com Jesus. Eu quero mais, mais alegria. Mais, 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 boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.